Queria que tu me dissesses O quanto tu me amas Dizendo palavras bonitas Que saia do teu coração Dizendo palavras bonitas Que saia do teu coração Queria que tu me dissesses O quanto tu me amas Dizendo palavras bonitas Que saia do teu coração Dizendo palavras bonitas Que saia do teu coração Ai como eu te amo Amor como eu te amo Amor como eu te amo Amor como eu te amo Como eu te amo Como te amo Fala-me abaixo do amor e como vejo que o coração Dizendo assim para ti que te amo Dentro da minha casa olhando para ti amor Como pasas por minha beira que me ve no coração Como te amo amor, como te amo, como te amo Como te amo, como te amo 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 Como te amo